Teste sua inteligência. Olha só, eu tenho aqui um desafio lógico dado aqui por frutas e números. Qual que seria a equação aqui? Qual o resultado dessa equação aqui? Coco mais maçã vezes banana daria resultado um número. E qual que seria esse número? Seria a alternativa A, B, C ou D? Ok, tenta resolver aí e coloque embaixo nos comentários como que você fez para achar sua resposta. Quero saber se você vai identificar aí uma maneira mais simples de resolver, ok? E para você que está chegando agora no canal, não conhecia o canal antes, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente neste canal o Teu de Raciocínio Lógico e Matemática Básica. Então se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, clique agora mesmo em inscrever, no botão em vermelho aí embaixo e deixe seu like no vídeo para eu saber que você está gostando desse conteúdo. E também pessoal, peço para você compartilhar aí desafiando um amigo, um familiar, que vai ser de grande ajuda aqui para o canal e o meu trabalho, ok? Bom, para você que já tentou resolver essa questão aqui de raciocínio lógico, verifica aí se você vai acertar ou não. Bom, eu tenho maçã mais maçã mais maçã dando 30. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu chamar o meu maçã de M, isso significa que eu tenho M mais M dando 30. Aqui que está o segredo, troca tudo por letra, pessoal, que vai facilitar a nossa vida. Muitas pessoas têm medo de colocar letra na matemática, mas é o que facilita. Então, vamos chamar aqui de M, banana eu vou chamar de B, 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 aqui eu vou chamar de B, e coco, pessoal, aqui está um detalhe muito importante aí. Eu já vou chegar nele para você perceber onde está o detalhe, onde muita gente entra. Mas olha só, M mais M mais M dando 30 é a mesma coisa aqui, 3M igual a 30. Portanto, pessoal, portanto, M vai ser dado por 30 dividido por 3. O meu M vale 10, minha maçã vale 10. Então, 10 mais B mais B dando 18. Então, 10 mais B mais B, 2B igual a 18. Agora, eu passo esse meu 10 positivo aqui, negativo do outro lado. Então, eu vou ter 2B igual a 18 menos 10. B, então, pessoal, 2B igual a 18 menos 10 vai dar 8. Portanto, B, ó, vai ser igual a 8 dividido por 2. Então, meu B, pessoal, vai ser 4. Se você tem dificuldade, ó, nessas operações matemáticas básicas aqui, ó, tem uma posteira que eu estou deixando aí embaixo na descrição do vídeo que vai facilitar muito a sua vida, tá ok? Vou te ensinar desde o lado absoluto zero da matemática básica. Então, ó, primeiro link na descrição do vídeo, você vai ter acesso a essa posteira e diversos outros materiais bacanas também. Bom, pessoal, então, a minha banana vale 4, ó, vou colocar 4 aqui. E aqui que está o segredo, pessoal, ó, coco, aqui eu tenho 2 cocos, tá vendo, ó, rachado aqui no meio, ó, ok? Então, eu vou chamar, ó, 2C aqui, no caso, ó, porque eu tenho 2 cocos e aqui tem 1 coco só, ó, então aqui seria só C. Ou eu poderia dizer também, pessoal, aqui, ó, C sobre 2, aqui C sobre 2 e aqui é somente C. Mas vamos colocar 2C só para facilitar a nossa vida. Então, ó, eu vou ter o seguinte, ó, vou pegar até uma caneta de outra cor aqui para não te confundir, ó. Eu vou ter, ó, 4 menos 2C igual a 2. Então, eu vou ter, ó, menos 2C, 2 menos 4, porque, ó, está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ó, pessoal, ó, menos 2C, 2 menos 4 menos 2. Agora, eu multiplico tudo isso aqui por menos 1, ó, certo? Para tirar esse meu negativo. Eu vou ter, então, ó, 2C sobre 2, 2C igual a 2. Então, ó, C vai ser igual a 2 sobre 2. Portanto, pessoal, meu C vale 1. E se meu C vale 1, pessoal, ó, eu coloco ele aqui, ó, 1, mais a maçã que eu já descobri que vale 10 vezes a banana que eu descobri que vale 4. Então, ó, a minha resposta vai ser o quê, pessoal, ó? Vai ser 10 vezes 4, ó. É só a gente fazer o nosso pendas aí da matemática, ó. Pendas aí, ó. Vou primeiro multiplicar aqui, ó, para depois eu fazer, ó, a minha soma, a minha adição. Aqui, no caso, eu tenho uma adição, certo? Então, ó, 10 vezes 4, 40. 40 mais 1 lá, 41. Por isso que a minha resposta dessa questão aqui, ó, vai ser a letra C, 41. E aí, você conseguiu resolver esse nosso desafio aqui? Ou ficou na dúvida? Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou estar te ajudando, ok? Se você não conseguiu resolver, não fica triste, não. Que eu vou deixar um desafio novo aqui na tela para você tentar resolver. Então, ó, tenta resolver aí e me diz se você vai acertar esse desafio aqui, ó. Qual o próximo número que completa a seguinte sequência lógica? Sequência dada aí, ó, por 5, 7, 11, 13. Qual que seria o próximo número aqui depois do 13? Seria o 14, o 15, o 17 ou o 20? Qual que é a resposta dessa questão de matemática aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo que eu vou estar curtindo o seu comentário caso você acerte, ok? Então, coloca aí embaixo para mim seria a alternativa A, B, C ou D. Então, pessoal, como que a gente começaria para resolver essa questão aqui, ó, de sequência lógica? Bom, primeiro de tudo, eu tentei aí, ó, contar os intervalos, pessoal, ó. Se eu tenho aqui um 7, 7 menos 5, diferença seria 2, certo? Aqui, ó, 11 menos 7, diferença aqui seria 4. E aqui, ó, 13 menos 11 seria diferença 2. E aqui, pessoal, não tem uma relação, ó, direta, obrigatória, que o nosso próximo número vai ter uma diferença de 4. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E como que a gente vai concluir isso, pessoal? Eu analisei aqui, ó, que poderia estar relacionado a número de primos. Por quê? Porque todos esses números que estão aqui, pessoal, ó, 5, 7, 11 e 13, eles são divididos somente por eles mesmos ou por 1. O 1 seria o nosso número neutro aí, pessoal. Então, ó, lá dos nossos números primos a gente teria o seguinte, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, aqui, ó, nesse raciocínio lógico, pessoal, como todos esses números são primos, o nosso próximo número aqui só poderia ser um primo também, que seria o nosso 17, pessoal. Depois do 13, o nosso próximo número primo é o 17. Mas por que que seria o 17 aqui, pessoal? Não somente por isso, pelo número dos primos, mas se a gente colocar a diferença de 13 para 17, pessoal, a gente também tem uma diferença de 4, o que também seguiria esse nosso critério aqui, ó, 2, 4, 2, 4. Então, para esses dois raciocínios aqui, a gente conclui, ó, que a nossa próxima resposta só pode ser o 17. Então, ó, gabarito dessa questão aqui, ó, letra C, 17. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil, conseguiu acertar? Coloca aí embaixo para mim nos comentários que eu vou estar lendo aí o seu comentário. Coloca aí também se foi esse raciocínio que você utilizou, se você pensou de uma maneira diferente. Qual o próximo número da seguinte sequência? Que é dada por 9, 12, 25 e 48. Qual que seria o próximo número do 48 aqui, ó? Seria 70, 49, 64 ou 81? Qual que seria a resposta dessa questão de matemática aqui, ó, que está na linha do raciocínio lógico? Comenta aí embaixo para mim nos comentários se você sabe a resposta ou não. Se seria a letra A, B, C ou D. Quero saber aí se você vai acertar antes de ver essa resolução aqui. Bom, pessoal, daria para a gente tentar verificar aqui, ó, um padrão que seria dado, por exemplo, pelo número de primos, sei lá, ó, a gente tem os números primos aí que são divididos por um ou por eles mesmos, certo? Seria o nosso 2, o nosso 3, o nosso 5, o nosso 7 e assim por diante. Pessoal, aqui, ó, o 1 não vale, tá? Porque o 1 é um número neutro. Muitas pessoas erram aí em colocar o número 1 como se fosse primo. Mas, pessoal, a gente verificando aqui, ó, não é número primo. Por quê? Todos eles, todos eles, sem exceção, são divididos por mais de um número além do 1 ou do que ele mesmo, né? O 9 aqui a gente divide por 3, o 12 a gente divide por 3, por 4, por 6, o 25 a gente divide por 5, o 48 a gente divide por 6, enfim, por 7 e assim por diante, pessoal. Então, não está relacionado aqui, ó, ao nosso número, aqui por 7 não vai, tá, pessoal? Falei errado. Aqui, ó, não está relacionado aos nossos números primos, então, pessoal, ó, não estaria relacionado aos nossos números primos. E qual que foi o padrão que eu encontrei aqui, pessoal, para tentar resolver essa questão aqui, ó? Eu avaliei, pessoal, a diferença, ó, por exemplo, de 9 para 12 daria um 3, certo? Coloco um 3 aqui. E eu escrevi também, pessoal, como se fosse na forma extensa do número, né, o 3, ó, porque tem exercício, pessoal, que é muito, tem muita pegadinha, então é bom você sempre fazer isso, ó. Escreve 3 aqui, escreve 3 em cima na forma escrita. Aqui, ó, o 12, pessoal, para o 25, a gente tem 13, certo? Olha só, presta atenção, ó, 13, certo? Começa com T também. Poderia ser um padrão, pessoal, poderia ser um padrão, mas não é por quê? Por meio dessa forma escrita. Porque aqui, ó, é 23, pessoal. 23, ó, começa com V, ó, 20, 23. Mas, pessoal, olha só, olha o padrão que a gente tem aqui, ó, de 3 para 13, pessoal, que é a diferença das diferenças, ó, porque aqui a gente tem, ó, diferença de 9 para 12, aqui a gente tem a diferença de 12 para 25, aqui a gente tem a diferença de 25 para 48. Então, ó, a diferença de 3 para 13 é 10. A diferença de 13, pessoal, para 20, para 23, é 10. Então, ó, para a gente encontrar esse nosso número aqui, pessoal, que vem depois do 48, a gente tem que ter uma diferença de 10 também. Então, o nosso número X aqui, ó, certo? Vai ter que ter uma diferença de 10, que seria dado por 23 mais 10, certo, pessoal? Então, uma diferença de 33 aqui vai gerar esse nosso número, porque, ó, de 26, de 23 para 33, a gente vai ter a diferença 10 aqui, certo? Então, para a gente arranjar esse X aqui, pessoal, a gente tem que somar no 48 o nosso 33, certo? Somando no 48 o nosso 33, pessoal, a gente teria o seguinte, ó, 48, aqui é uma conta de mais, pessoal, ó, mais 33. 3 mais 8 teria 11, certo? 11, a gente coloca 1 aqui embaixo, sobe 1, 4 mais 3, aqui, ó, 4 mais 3, a gente teria 7 mais 1 aqui, né, que a gente subiu lá em cima, 81, certo? Então, pessoal, o nosso próximo número aqui, ó, que vem depois de 48, só pode ser 81, que seria a nossa resposta aqui, ó, letra D, certo? Gabarito, letra D, pessoal, tá ok? Se Alexandre é professor e Carlos é médico, então Fernando é motorista, pintor, ator ou advogado? Qual que seria a resposta dessa questão aqui de raciocínio lógico? Você saberia responder? Se sim, comenta aí embaixo pra mim nos comentários desse vídeo. Seria alternativa A, B, C ou D. Então, ó, tenta resolver aí, antes de ver a resolução do vídeo aqui, comenta aí embaixo qual que foi o seu raciocínio, beleza? É, pessoal, olha só, nesse tipo de questão aqui, ó, que relaciona, ó, Alexandre com uma profissão, a gente tem um padrão aqui por trás, pessoal, ó, a gente tem, ó, um nome relacionando com uma profissão aqui, ó, e existe um padrão lógico, ó, que a gente vai poder, ó, identificar qual que vai ser a profissão de Fernando, porque esse padrão, ó, vai ser o mesmo de Alexandre é professor pra Carlos é médico, beleza, ó? Esse padrão aí, pessoal, ó, pra quem é mais antigo do canal, ó, já sabe que pode ser pelo número de letras, beleza? Número de letras da palavra aí, ó, por exemplo, ó, Alexandre aqui teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras, beleza? Aí a gente compara essa quantidade de letras com a profissão aqui, beleza? Pode ser, ó, a partir do número de vogais aí, ó, do nosso alfabeto, A, E, I, O, U, ou a partir do número de consoantes, pessoal, ó, que seriam as demais letras do alfabeto, tirando as vogais, ok? Pessoal, olha, primeira possibilidade aí que a gente poderia identificar aqui seria a partir do número de letras, certo? E a partir do número de letras, pessoal, ó, a gente pode identificar o seguinte, ó, nove L aqui do nome estaria relacionado, ó, pra uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras da profissão, beleza? Por enquanto, tá fazendo sentido, pessoal, pra essa nossa primeira sequência aqui, ó, que Alexandre é professor. Mas a gente tem uma outra sequência dada aqui, ó, que Carlos é médico. Vamos verificar, ó, quantas letras aí tem no nome Carlos, pessoal, ó. No nome Carlos, a gente teria o seguinte, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Seis letras aqui do nome Carlos. Já em médico, pessoal, ó, a gente também, ó, teria seis letras, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, beleza? Então, ó, tá fazendo sentido aí essa nossa lógica pelo número de letras. Então, pra identificar aí quantas, é, qual que seria a profissão de Fernando, a gente tem que identificar aí quantas letras tem nesse nome Fernando, beleza, ó? Então, ó, Fernando teria o seguinte, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras, beleza? Então, ó, a gente teria que ter uma profissão aí, ó, com oito letras aqui. E agora, pessoal, a gente só tem que ir descartando as nossas alternativas aí que não tem oito letras. Vamos verificar aqui, ó, motorista, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, uma, duas, perdi até a conta aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras, pessoal, ó, não poderia ser motorista. Pintor, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, também não poderia ser pintor aí. E ator, pessoal, ó, uma, duas, três, quatro letras aqui também não poderia ser. E a nossa última possibilidade, ó, advogado, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Então, pessoal, a gente identificou aqui o nosso padrão e encontramos a resposta dessa nossa questão de raciocínio lógico aqui, ó, que seria a alternativa gabarito letra D, advogado. E aí, você conseguiu acertar? Achou essa questão aqui fácil ou difícil? Comenta aí embaixo para mim nos comentários que eu estou curioso em saber aí se foi por essa lógica que você encontrou a sua resposta ou você pensou de uma lógica diferente aí. Tenta verificar aí também, ó, pelo número de advogais e consoantes, beleza? Pessoal, e para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo, ó, qual região do país você é, se você está falando do Brasil, obviamente. Se estiver falando fora, comenta aí de qual país você é. Eu sou aqui, pessoal, de Campinas, beleza? Campinas aí, estado de São Paulo. De qual região do país você é? Sudeste, centro-oeste, nordeste? Comenta aí. E é isso, pessoal, e eu te desafio também, ó, a mandar esse vídeo aqui, ó, para pelo menos três amigos seus aí para verificar se eles vão acertar ou errar essa questão de lógica aqui. E é isso, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.